Marcelo Boioli chamando mais uma vez com informações das ruas. E uma mulher de 37 anos, moradora do Jardim Romilda Barbieri, procurou a delegacia nesta quarta-feira para informar o desaparecimento de sua filha, de 16 anos. Segundo a mãe, ela descobriu que a filha era usuária de entorpecentes e com ela teve uma briga na segunda-feira. Na terça-feira, a mãe saiu normalmente para trabalhar e ao retornar percebeu que a filha não estava em casa e que seus pertences também haviam sido levados. Ela conversou com vizinhos e amigos que informaram que a menina estava namorando um jovem, mas não souberam informar quem seria e nem aonde morava. Por esse motivo, a mãe procurou a delegacia buscando saber aonde a filha está e saber o que aconteceu com essa adolescente. A polícia civil está no caso. Quando se trata de adolescente, ainda mais após a mãe descobrir que ela tem envolvimento com drogas, é usuária de entorpecentes, é importante que a polícia esteja acompanhando muito de perto porque a gente sabe que adolescente, depois que se envolve, principalmente no relacionamento amoroso, é muito difícil a mãe convencê-la a voltar para casa. Muito difícil. Precisa saber também se ela está sendo mantida pela sua própria vontade no local onde ela deve estar nesse momento. Só para complementar, a gente não tem essa informação de telefone ou contato pelos meios que a gente adquiriu essa informação. Então, a gente vai tentar levantar, ver se consegue informações, algo que possa nos levar até essa mãe para ela poder conversar com a gente. Perfeito. Se ela também estiver nos ouvindo, quiser fazer contato aqui com o nosso programa 3311-3001 ou WhatsApp, que é o... Aliás, esse é o WhatsApp, 3311-3001. E temos também o telefone, não é, Lucas? Que é o 3311-3002? 30000, Chico. 30000. Muito obrigado. Então, 3311-3001 é o WhatsApp e 3311-3001 é o telefone. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.